Olá, olá pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma live agora às 13 horas sobre saúde mental materna. Aqui Rafael Esquiavo do Mater Online e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem me convidou para estar falando sobre esse assunto é o psicólogo João Trigueira, lá de Portugal. Sim, recebi um convite de Portugal e ele perguntou se eu topava responder algumas questões sobre saúde mental materna e eu estou muito feliz com o convite dele, estou só aguardando ele aparecer aqui para mim e aí eu já convido ele para entrar aqui na conversa com a gente, tá bom? Não estou vendo ele aqui ainda, assim que ele aparecer eu já coloco ele aqui na conversa que ele vai fazer uma entrevista aqui comigo e ele vai falar algumas coisas também a respeito aí de saúde mental. Acabei de te encontrar, João. Estou te convidando para entrar aqui com a gente ao vivo. É o convite agora que estará presente aqui com a gente. Entrou! Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Seja bem-vinda a Portugal. Ai, que delícia. Muito obrigada pelo convite, João. Eu é que agradeço, não é? É um gosto de privar com alguém que tem aqui este tema realmente bem conciliado e bem fundamentado. Perfeito, obrigada. Fico muito feliz com o convite. Consegue eu ver e ouvir perfeitamente bem aí, né? Sim, sim. Está tudo bom. Então, ok. Estou a ser o dispor, então. Ok. É um tema que em Portugal é bastante falado, por vezes, e as coisas têm estado a evoluir, Rafaela, logicamente. Mas, por vezes, há o mito de que gravidez não é doença. Usa-se muito isto num senso comum. E eu quero uma linguagem de senso comum quanto a este tema nesta questão, ok? E era para tentar perceber realmente qual a diferença, se realmente a saúde maternal, a nível mundial, há alguma diferença, se há algumas práticas aplicadas a nível de prática clínica, para que possamos melhorar tão bem e para aprender todos. Perfeito. Então, a nível mundial, nós temos uma prevalência de mais ou menos 20% das mulheres, no período perinatal, gestação e pós-parto, com alguma alteração emocional significativa. Ou com estresse, ansiedade, depressão, tá? Mas, tende os países desenvolvidos a apresentarem uma prevalência inferior aos países em desenvolvimento. Então, por exemplo, entre Brasil e Portugal, há diferenças nessa prevalência. Em Portugal, apesar da prevalência ser próxima a 20%, Aqui, a nossa taxa aumenta, vai para 25% mais ou menos, né? Então, é próximo, mas ao mesmo tempo, como nós somos um país ainda em desenvolvimento, a pobreza aqui é muito mais marcante, né? E isso adoece muito mais a população, inclusive de gestantes, do que países desenvolvidos, como, por exemplo, nós temos vários aí na Europa. Muito bem. Mas acha que está associada à pobreza, à condição de pobreza do país? Tanto depressão, ansiedade e estresse, estão bem relacionadas à pobreza, sim. Tanto é que, quando a gente investiga alteração emocional, aqui no Brasil, entre as mulheres que têm recurso financeiro, e aquelas que usam, por exemplo, o serviço público de saúde, aqui, que são aquelas que não têm recurso financeiro, então você vai encontrar uma proporção maior nas que não têm recurso financeiro, baixa escolaridade. Então, várias pesquisas, elas conseguem mostrar que quanto maior a escolaridade e maior a condição financeira, é um fator de proteção, diminui as chances dessa mulher apresentar alguma alteração emocional significativa. Então, sim, a pobreza está diretamente ligada. Oh, doutora, eu vou trabalhar para o doutora, está bem? Oh, Rafaela. Diga-me uma coisa, acha que as dinâmicas estão bem familiares pós-parto, dentro das casas, com os seus companheiros? Também poderá ser um fator de crise mental na grávida, na gravidez? Sim, com certeza, com certeza. Então, a gente chama de rede de apoio. Então, a rede de apoio, que é parceiro, mãe, avô, sogro, as pessoas ao entorno, as famílias mais próximas, elas podem tanto contribuir quanto prejudicar. Então, de repente, se a gente tem ali uma avó, que é muito, a mãe da mãe ou a sogra morando, ficando ali junto naqueles primeiros momentos, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil, é muito comum, quando a mulher tem o bebê, a mãe ou a sogra ficar com ela. Aí também acontece isso. Nós também temos essa prática, sim. Toda a gente quer estar ao redor do bebê. Aliás, temos vindo até a trabalhar essa questão, vários profissionais que, por vezes, esse cansaço da própria gestante, da própria mãe que teve a criança, e não só aquelas práticas de pegar na criança sem ter alguns cuidados de higiene, ok? No sentido que nós sabemos que a criança nasce com algumas despesas a nível do sistema imunitário mais baixas, não é? E se depois há uma mãe que se preocupa com isso, se há uma mãe mais preocupada, às vezes até poderá ser mal interpretada por essa rede que a Rafaela estava a referir. E muito bem, porque a mãe tem essas precauções, não é? E acaba por... E depois acaba por também haver uma confusão, às vezes, por estas atitudes. E as pessoas, como é um tema que não é trabalhado há muitos anos em Portugal, ok? Ou não é divulgado, já é trabalhado, mas que já não é bem divulgado, como é lógico. O que acontece? Associam logo que estas práticas de a mãe ter estes cuidados de afastamento sobre a criança, que é logo uma depressão pós-parto, ok? E depois gera aqui conflitos, não sei, familiar. E depois deixa de haver... E depois a minha preocupação é que quando deixa de haver aqui, se calhar, este... Quando começa a acontecer, desculpa, o conflito, também há um afastamento. Se há um afastamento, a pessoa fica isolada. E aí, se calhar, também vai surgir. É mais um critério para surgir a depressão pós-parto. É sim. É sim. Concordo, sim. A família, ela pode, então, ser tanto um fator de proteção como um fator de risco para esse adoecimento. Então, por conta dessa nossa cultura, dos familiares, dentro da casa, do casal, em um momento tão delicado, que mãe e bebê estão se conhecendo. A mulher, ela está se identificando com esse novo papel, tentando se organizar, né? Na casa. Então, isso pode afetar. Caso, por exemplo, é uma mãe muito intrometida, que quer entrar na vida da filha, ou que fica dizendo não é assim que pega o bebê, não é assim que amamenta, você não sabe fazer nada, né? Então, esses tipos de fala vão diminuindo, né? Aquele empoderamento da mulher, empowerment, né? Da mulher, e aí ela vai cada vez mais acreditando que ela não pode, que ela não é capaz, né? Então, a família, ao mesmo tempo que ela pode ajudar muito, oferecer um apoio, ela também pode ser prejudicial, né? Por isso que a gente tem que falar na rede de apoio como aqueles familiares ou amigos próximos, né? Que vão realmente ajudar, né? E eles não podem decidir por eles. Eles têm que perguntar o que é que aquela mulher deseja como ajuda. E se ela deseja também aquela ajuda, né? Porque às vezes ela não quer ninguém enfiado dentro da casa dela, né? Coisas assim. Então, pode adoecer. Uma depressão, ela, depressão pós-parto, ela pode ocorrer por diversos motivos. O hormonal é um deles, por exemplo, mas também por conta de ela já apresentar alguns sintomas desde a gestação, tá? Algumas pessoas, às vezes, entendem que a depressão, ela só ocorre no pós-parto. Ok, estamos a falar da inteligência emocional, certo? Certo. Inteligência emocional com a situação do parto e da gestação, é isso? Sim, sim. Pode acontecer, né? Depois, após o parto, né? Mas ela é muito mais comum antes do parto. Tá? Antes do parto é mais comum. O número que a gente tem de mulheres que já apresentam sintomas de depressão na gestação é maior do que aquelas que apresentam no pós-parto. Então, este mito que nós temos, que a mãe, a gestante, neste caso, que, ao estar exposta ao choro da criança, ao estar exposta às preocupações diárias das dinâmicas de horas de amamentar, pode estar associado tão bem ou já advém antes a depressão? O que é que acha? É. Esse momento do pós-parto que a mulher, ela começa a sentir o que a gente chama aqui de labilidade emocional, aí também é esse nome, labilidade emocional. Hora está feliz, hora está triste, hora está bem, hora não. Sim, também poderemos usar, sim, essa terminologia. Então, aí, o que é esse momento, né? Ele recebe um nome e o nome que nós damos a esse momento é baby blues ou disforia porperal, que não é depressão, é uma tristeza, é um choro frequente, é uma vontade de fugir das coisas, ficar isolada, mas ao mesmo tempo ela está bem. Cerca de 80% das mulheres no pós-parto apresentam isso, esse baby blues, tá? Que é essa tristeza, essa melancolia que elas sentem, que às vezes é confundido com uma depressão e não é depressão. Ok. Aí, o que que acontece? Se esse período, essa melancolia dura mais do que 45 dias, aí a gente tem um indicativo que é encaminhando para uma depressão. Mas, na maioria dos casos, 85% dos casos, será apenas nesses primeiros 45 dias após o nascimento. Uma questão também que eu acho que é importante, que também acaba por ser às vezes um mito e há muitos estudos e se formos ver, vamos ler imensas coisas, vários artigos sobre isso, acha que também um dos critérios para a depressão poderá ser a mudança física da mulher, da gestante? Isso pode ser um dos motivos, sim. Não é um dos grandes motivos, porque aí a gente vai ter que entrar na subjetividade de cada uma, história, identidade, personalidade de cada uma. Então, dependendo da relação que essa mulher tem com o corpo, pode sim desencadear nela uma depressão. Se ela tinha uma relação com o corpo e ela se vê num outro corpo e que não lhe traz mais satisfação, isso pode. Mas não é algo que a gente possa dizer assim, olha, isso é fato, é para todas, é para um número muito pequeno, uma parcela bem pequena, pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos aqui, as mulheres elas dão importância ao corpo, mas aqui a gente tem bastante ginásticas para as mulheres que estão no pós-parto voltarem para o corpo que desejavam, que queriam. Se elas têm esse desejo, elas já começam a frequentar o educador físico para trabalhar com isso, para essa recuperação do pós-parto, principalmente as que têm recurso financeiro. Então, isso diminui a probabilidade de ser um desencadeador de depressão pós-parto para a nossa cultura aqui. Ok. Nós em Portugal temos essas aulas na saúde pública, ok? Não estou a falar do privado, também há muitas mães que decorrem ao privado, mas nós em Portugal em saúde pública temos aulas de pós-parto, ok? Onde elas falam certos temas, onde são abordados alguns temas como cuidar da criança e também principalmente treinam muito a respiração para a preparação do dia, não é? Do acontecimento, ok? Essas aulas, pelo que eu tenho conhecimento, são dadas unicamente por enfermeiras, ok? São pessoas que têm algum tipo de aptidão e dão essas mesmas aulas, mas isto no público, ok? E o que é ótimo, não é? Porque acabamos por ter aqui alguma preparação. Depois, aquilo que me preocupa realmente é o mito de, e vou usar mais estas vezes esta expressão, uso muito em Portugal aquele mito que é gravidez não é doença e não se tem aqui alguns cuidados com a gestante, com a grávida e isso preocupa-me alguma, às vezes preocupa-me, preocupa-me bastante porque vejo aqui algumas pessoas que mais tarde vêm manifestar e dizem isto e questionam-se a elas próprias se não seria uma depressão pós-parto porque naquele momento não estão atentas de fazer isso. Certo. Aqui a gente tem essa frase também, né? Gravidez não é doença e a gente entende que, assim, não é doença mas é um período muito singular na vida da mulher e que muita coisa pode acontecer. É um momento de transição, é um momento de mudança e que exige não só um olhar do profissional médico mas também do profissional da saúde mental e a saúde mental é muito negligenciada nessa fase porque a maioria das culturas do mundo, né? Falam que ser mãe é uma das melhores coisas do mundo que é uma dádiva é uma graça principalmente a cultura cristã, né? É que tem Maria aí, né? Então a mulher tem que seguir o exemplo de Maria, né? E que a mulher nasceu pra ser mãe e isso, né? Não é verdade tem muitas mulheres que não nasceram pra ser mãe não querem a maternidade não gostam da maternidade né? E tá tudo bem mas o fato é que ter muita coisa envolvida aí do psicológico é que é um momento potencial de crise pra adoecimento mental então ao longo de todo ciclo vital feminino desde quando ela nasce até quando ela morre existem três períodos em que o feminino tem maior probabilidade de apresentar alguma alteração emocional ou transtorno mental que é na adolescência na menopausa climatério né? E no período perinatal são os três momentos em que a gente tem uma maior probabilidade das mulheres apresentarem algum conflito psíquico que precisa de um cuidado de um profissional da saúde né? Então gravidez não é doença mas a gente precisa ter um olhar ela precisa de um acompanhamento médico ela precisa de um acompanhamento de um psicólogo de algum profissional da saúde né? inclusive a gente pode incluir profissionais como por exemplo educador físico né? O nutricionista porque são profissionais também importantes né? Nesse papel da saúde e fazer essa ligação Uma rede de uma equipa multidisciplinar não é? Intradisciplinar seria importante no processo da gravidez Outra coisa que eu gostaria de questionar Rafaela é se também existe aí no Brasil aquela 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 postura de hoje em dia as pessoas já mudaram bastante os homens foram reeducados porque educados certamente foram educados em casa mas foram reeducados também já em casa desta forma que tanto o pai como a mãe têm um papel importante como cuidadores e existe às vezes aqui em Portugal alguns conflitos após o nascimento da criança porque a nível de suporte emocional existe muito pouco da parte do marido não é? Isto são casos isolados mas ainda é verificável esta variável aí no Brasil também acontece isso só temos aqui pais mais mais atentos e mais cuidadores sim é um fenômeno que está começando a acontecer aqui no Brasil sim ainda bem né? a gente tem aí muitos homens envolvidos com a paternidade de fato querem participar de cada momento planejam a gestação junto com as suas parceiras querem acompanhar cada pré-natal cada consulta de ultrassom querem estar no momento do parto querem segurar o bebê muitos deles se pudessem amamentavam o bebê né? então sim tem muitos pais quanto maior também essa relação do homem com o bebê maior a probabilidade da mulher não adoecer também nesse período de gestação e pós-parto tá? isso é um fator de proteção também ela percebe que o parceiro é alguém que ela pode contar que ela não está sozinha então esse movimento tem acontecido do homem acordar de madrugada pra ficar com o bebê de dar banho no bebê e isso é bom é até porque temos aqui uma mãe não é? quando dá a luz que está a nível físico está ali condicionada tem ali alguns alguns não é? e acho que se calhar seria importante realmente o pai e por isso que se calhar a substituição que nós falávamos antes que é a sogra ou a mãe que vai até a casa da gestante para cuidar hoje a gente não é porque havia essa porque a mãe ou a sogra ou alguém do sexo feminino tinha o cuidado de perceber qual era o processo não é? hoje em dia realmente também em Portugal já deram a oportunidade há uns anos para cá dos pais assistirem por exemplo ao parto mesmo até já há boas aqui no Brasil a gente tem uma lei uma lei que garante que a mulher ela tenha uma acompanhante da escolha dela na hora do parto vocês também têm essa lei ou não sabem? se é lei ou não não sei há hospitais públicos que permitem os privados eles fazem não é? agora os públicos eu sei que há hospitais que têm essa prática porque mesmo a nível clínico já atendi algumas pessoas que me partilharam essa questão e também partilhas do dia a dia não é? e até há hospitais que há clínicos que deixam o pai cortar o cordão o que é um momento um momento bastante pronto simbólico um momento simbólico exatamente uma simbologia ali naquela parte do cordão e eu acho que pronto era mesmo isto que eu gostaria aqui de debater com a Rafaela mas ter alguma experiência alguma 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 vivência com alguma alguma experiência uma história que seja que lhe seja marcante durante o seu percurso profissional enquanto especialista aqui da maternidade tem alguma história que a marcou? história que me marcou é de uma mulher serviço público de saúde e ela estava com depressão na gestação foi muito forte para mim porque ela disse que a depressão dela ela é uma mulher homossexual era casada com uma outra mulher e ela ela assumia o papel digamos masculino né entre as duas ela tinha uma postura mais masculina autoimagem e por isso isso uma autoimagem e aí ela se colocou numa condição de que elas precisavam ter um filho né como casal mas não tinham condições de adotar ou coisas assim e aí essa mulher ela teve uma relação sexual com o homem para que ela pudesse engravidar então eu já fico imaginando o quanto que deve ser difícil ela ter se colocado nessa condição e ainda ela pegou uma doença sexualmente transmissível chamada sífilis e isso marcou ela profundamente eu lembro da tristeza dela né o quanto que isso foi difícil depois para o restante da gestação dela eu não acompanhei no pós-parto mas durante a gestação foi uma situação bem difícil de se trabalhar numa unidade básica de saúde com essa questão foi um dos mais fortes né casos do dia a dia né que influenciam na nossa saúde mental uma coisa que eu acho que é muito importante e todos nós sabemos e obrigado por essa partida não é uma história bastante gratificante por ser portilhada agradeço-lhe a questão do amamentar não é é tão importante como nós sabemos e é uma questão que eu acho isso também me coloque e até tento aqui aprofundar que é aquelas mães que estão limitadas a fazê-lo porque existem mães que entram aqui em processo de doença não é tem uma infeção ou tem uma doença sexualmente transmissível como nós sabemos e essas mesmas já não vão poder amamentar desculpem a sua a sua criança nós sabemos que existe perante a criança o vínculo não é do amamentar da mãe a criança reconhece pelo vínculo pelo cheiro por isso é aquela coisa mais maternal aquele vínculo maternal não é além dos nove meses dentro do embrião que já há aqui também alguns estímulos como nós sabemos não é acha que isso também poderá influenciar a mãe sentir-se incompetente ou sentir-se mal por não o fazer poderá também despoltar poderá ser uma causa de depressão pode pode sim inclusive a gente tem estudos que associam a amamentação como proteção para a depressão pós-parto tá porque a amamentação ela libera alguns hormônios entre eles a ocitocina e a ocitocina é aquele hormônio que dá prazer né que nos traz paz calma então quando uma mulher ela não amamenta o seu bebê aumenta a probabilidade de depressão pós-parto inclusive por conta disso e não só por conta dos hormônios mas por conta também da ordem do desejo porque a amamentação ela é algo muito fantasiado muito idealizado por muitas mulheres né e quando acontece algo que ela não pode amamentar são diversos motivos pode ser uma doença pode pode ser que ela não teve leite por algum motivo são muitos os fatos as causas e isso muitas vezes mexe mexe sim eu atendi certa vez uma pessoa com psicose porperal e aí ela tinha que tomar remédios muito fortes e ela não podia mais amamentar então a condição dela depois de uma depressão foi inevitável teve uma depressão ali a gente trabalhou com essas questões mas porque estava ligado ao fato dela ter passado por uma psicose né e ela se esquecer que tinha um bebê filha etc mas também pelo fato de agora que ela estava boa né já estava medicada agora ela não podia amamentar e que era uma imaginação uma vontade um desejo dela que ela cultivou ao longo de toda a gestação amamentar esse bebê ela tinha preparado as mamas para amamentação e agora ela não podia fazer isso né então mexe sim muito com com psicológico com as emoções e pode sim virar uma depressão pós-parto o fato de não amamentar quando essa mulher tem o desejo isso se calhar é associado aqui ao pensamento mágico não é que a pessoa depois tem aqui um trauma se calhar tem a ver com as crenças não é e vai pelo pensamento mágico não sei se usam essa expressão aí no Brasil do pensamento mágico nós idealizamos ou aquilo que nós ouvimos ou as crenças que nós temos sejam elas limitadoras ou não e leva depois aqui a uma depressão pronto Rafaela fala-me também um bocadinho eu já tive já tive a oportunidade de trivar com a Rafaela num curso online desde já foi vou dizer e vou partilhar que foi fantástico poder aprender com a Rafaela realmente é uma mentora é uma professora que consegue chegar sempre à necessidade do aluno e isso é ótimo queria que-me também partilhasse um pouquinho sobre o seu trabalho nessa questão e qual é que é o público alvo que procura mais se são profissionais se são se são pessoas que estão que estão a pensar ser mães para preparar o antes do parto gostaria também que me falasse um pouquinho sobre o seu trabalho a esse nível da formação certo eu tenho um instituto chamado Mater Online e esse instituto ele foi criado com a ideia de levar o maior número possível de pessoas do Brasil e do mundo a respeito da importância da gente olhar para a mãe para a grávida para a mulher no pós-parto não com aquele olhar romântico de que olha ela está feliz ela está plena está tudo indo bem mas com um olhar que você consegue perceber que ela precisa de ajuda ela precisa ser vista também porque ela fica invisível quem fica exposto ali é só o bebê todo mundo só olha para o bebê e essa mulher é essa e decida o foco vai para o bebê vou partilhar oh Rafael desculpe por estar interrompendo só para partilhar uma coisa esse foco é tão visível fisicamente que as mulheres daqui em Portugal a maior parte delas quando são mães cortam o cabelo porque há aqui um descuido ok isto é é olho é olho clínico do que lhe estou a falar não está aprovado cientificamente ok estou a falar de olho de senso comum mas quem tem um olho clínico percebe isto a pessoa toda a pessoa cuidada toda a mulher que se cuida ok existe aqui um desapego dela mesmo para focar só na criança isto principalmente na primeira gravidez eu tenho notado que a primeira gravidez como é uma questão de novidade e há aqui alguma insegurança até o próprio cabelo não é que é uma coisa que a mulher valoriza e a Rafaela sabe porque é mulher logicamente e consegue perceber isso automaticamente e nós sabemos que o cabelo requer alguns cuidados para que se possa ter um cabelo saudável e bonito não é uma parte estética da mulher que a valoriza enquanto mulher e faz senti-la com mulher cá em Portugal existe muito isto ao corte para que e quando questiono mesmo em consulta o porquê de cortarem o cabelo cortou o cabelo questão desta forma não é não de uma forma prejudativa mas pronto cortou o cabelo olha fica-lhe bem diz ah porque não tinha tempo é muito é muito mais agradável estou a cuidar do bebê é muito que interessante bem interessante né uma forma às vezes né de dizer olha eu agora sou só mãe não sou mulher né sou mãe ou nossa interessante uma forma de mostrar né para a sociedade que olha estou cumprindo o meu papel viu né que coisa interessante existe muito isso existe muito mas estava à bocado não a deixei concluir e peço desculpa por ter aqui o raciocínio imagina imagina então e aí eu criei esse instituto para poder levar as informações né para o maior número de pessoas a ideia era que pudesse chegar para pais mães profissionais da saúde mas acontece que no meio do caminho eu fui percebendo que eu estava atraindo muito mais psicólogos acho que por conta do meu modo de falar né porque eu sou psicóloga e aí muitos acabaram se identificando e eu tenho um curso que é específico para psicólogos também né um único curso que é específico e eu acho que isso acabou atraindo muito o público de psicólogos então hoje eu tenho mais ou menos 85% de psicólogos né acompanhando o meu trabalho tanto no que eu faço nas redes sociais quanto dos meus cursos né que aí são fechados pagos e mais ou menos uns 15% de profissionais de todas as outras áreas então eu tenho fisioterapeutas eu tenho enfermeiros tenho assistente social e aí vai outras profissões aí que realizam também os cursos e acabam me seguindo também nas redes sociais ok neste momento então está mais focada na formação do que propriamente na prática do atendimento de gestantes é isso? está mais focada na formação? de transmitir mais focada na formação ok pronto eu estou mais focado na parte clínica e também sou hipnoterapeuta eu há pouco não referenciei ok usei hipnose como recurso de tratamento e não só existe também já decorreram algumas pacientes ou clientes como vocês acham que seria melhor a terminologia para fazer o pós-parto ok costumo até aplicar aqui uma duas ou três sessões de equilíbrio emocional e depois fazemos ali um parto em estado hipnótico não é? não sou médico sou hipnoterapeuta para uma preparação e nós sabemos que a hipnose tem aqui um recurso uma ferramenta muito boa que é a respiração ok e isto treina aqui a respiração da própria gestante não é? geralmente quem recorre a este tipo de psicoterapia ou desta ferramenta da hipnose são os gestantes mais inseguras ok e também não só pela primeira gravidez mas por más experiências de primeiras gravidezes ok porque há pessoas que tiveram aqui momentos marcantes da gravidez que não correu tão bem ok depois também uso aqui outra terapia que é o EFT peço desculpa que é também para controle emocional tem aqui a ver mais com a psicologia energética não sei se conhece que é através dos toques de alguns pontos aqui né sim aqui sim há vários toques sim também uso para controle emocional e também para trabalhar aqui a parte da depressão da gestante e depois também uso muito bom recurso a medicina bioenergética ok que mesmo no processo de gravidez para que a pessoa possa sentir o corpo que possa também treinar aqui a respiração o que é ótimo não é sentir e trabalhar o corpo não é o corpo em si a aceitação do próprio corpo da mudança do corpo ok porque eu acho que é importantíssima aqui a aceitação dessa mudança também utilizo como psicoterapia ou como ferramenta de tratamento clínico o Mindfulness que é ótimo porque tudo o que a gestante vai começar a fazer será para com consciência ok porque o Mindfulness centra-se aqui na consciência de tudo o que fazemos da prática que fazemos e mais tarde é uma terapia que não uso tanto mas existe há alguns momentos há alguns momentos eu peço desculpa tenho aqui uma coisa não é que não vou ter que retirar para conseguir ver a Rafaela para ver este sorriso iluminado uso aqui uma terapia que é o EMDR ok que é que trata os traumas isto só utilizo o pós o parto se houver aqui um trauma ok geralmente são pessoas que decorrem porque houve ali um momento traumático ok até podem não estar num estado de depressão mas estão com existe aqui um trauma existe aqui muitos medos associados àquele dia ok e então esta terapia é feita com movimentos bilaterais onde a cliente ou a paciente faz aqui alguns movimentos e começa aqui a trabalhar o hemisfério direito e esquerdo com o sistema límbico porque está ligado às emoções o trauma não é tão bem e isto começa aqui a funcionar muito bem e realmente por isso na altura tenho feito um curso tão bem online e foi maravilhoso que aprendi imenso porque realmente é bastante além de ser prático os conteúdos estão sempre muito atualizados e eu agradeço de vocês já aliás quando fiz o curso parece que até começou a surgir então aquela parte das grávidas não é? no sentido que começaram a chegar e quando na verdade nós temos uma formação que falamos nas disciplinas mas quando temos alguém que tem aqui uma especialidade como a Rafaela e que nos pode transmitir e por isso é que eu não poderia deixar de convidar a Rafaela de vir até ao meu espaço de vir até Portugal está bem? que delícia que delícia que trabalho lindo importante você faz aí em Portugal não? sim é bonito é gratificante eu costumo além de ser bonito é muito gratificante ok? é grato e depois outra coisa que é muito boa quem está nesta parte clínica que é aquele processo todo da gravidez seguir a pessoa não é? e depois as últimas ou as próximas ao fim de nove meses não temos só uma pessoa na consulta temos duas pessoas na consulta e isso é muito bom ok? temos uma Maria temos uma Vitória temos isto são nomes aleatórios está bem? não estou dizendo nomes ok? e isto é ótimo ou temos um Francisco ok? e também podemos aqui ajudando a mãe mas também a criança naqueles momentos tirar algumas dúvidas à própria mãe sobre o que é que é normal o que é que não é sempre com acompanhamento também da pediatra não é? que é importantíssimo cá em Portugal usa-se muito o acompanhamento de um pediatra constante no crescimento da criança mas isto é ótimo porque não só a mãe depois está a usufruir desta terapia mas também as crianças têm alguma participação e uma coisa que é engraçada que eu há pouco não falei porque não fazia muito sentido que é o foco a nossa consulta deixa de ser um foco da mãe porque já superou ali algumas coisas não é? e o foco é a criança não é? e é muito é muito engraçado que é a projeção só para a criança a criança a criança e é engraçado que às vezes eu até digo a brincar ok, agora vamos falar de si mas eu estou a falar de mim e isto é muito muito gratificante não é? uma coisa também que tem vindo a mudar em Portugal que eu acho importantíssimo não sei se aí no Brasil já há muitos anos destas mentalidades que é cor associada que o rosa é da menina e o azul eu por acaso eu vesti um casaco azul porque pensei vou falar em maternidade e eu vou vestir um casaco azul porque eu acho que temos que simbolizar aqui a maternidade de uma forma tornurenta não é? e então foi a forma como eu simbolizei neste momento aqui o nosso primeiro live que nós fizemos os dois que privámos foi vestindo este casaco azul para que e se também se tivesse um cor de rosa também vestiria um cor de rosa certamente para representar a maternidade existe também no Brasil muito a cor associada ao sexo da criança sim muito aqui é é muito forte isso também rosa menina azul menino muito muito associado a gente inclusive teve um problema político há um tempo atrás porque uma ministra aqui no nosso país falou que meninos tem que vestir azul e meninas tem que vestir rosa né e aí vem a população fala não não é o menino pode vestir rosa a menina pode vestir azul mas é muito forte aqui e e às vezes até segregar né dá uma segregada e então a gente tem essa essa cultura muito forte pois e é notável porque eu tenho um casaco azul e a Rafaela tem a sua t-shirt do seu logo tipo é cor de rosa não é associado mais às mulheres ok acha que isto ou Rafaela acha que isto seria importante aqui modificar esse padrão ou acha que é algo que que isto é psicologia das cores não é pode não estar à vontade de falar sobre tanto sobre a psicologia das cores mas acha que seria importante nós mudarmos aqui este padrão ou devíamos continuar a reforçar nós como profissionais de saúde mental manter esse padrão vai depender da cultura pelo que eu percebi aí em Portugal o peso ele ele é mais saudável do que aqui aqui é mais adoecedor aqui fica mais ou menos assim se a menina usa azul é porque ela vai ser lésbica e se o menino usa rosa é porque ele vai ser gay e aí é discriminação cada um tem a sua orientação sexual não é a cor ou o brinquedo que a criança brinca ou a cor que ela veste que vai influenciar na sua orientação sexual então aqui no Brasil a gente tem que combater isso aqui na nossa cultura tá porque aqui é um é uma cultura do negativo da discriminação e do preconceito tá o azul e o rosa em caso sim eu tenho notado algumas mães principalmente porque convivo com a parte maternal através mais das mães não é é raro o companheiro vir à consulta mas já foi já foi já foi verificável mas é mais raro que há quando há essa partilha daquela criação do enxoval não sei se dizem no Brasil o enxoval a primeira roupinha que não metem a cor metem coisas neutras já para fazer aqui uma diferenciação e com essa mesma preocupação e por isso esta pergunta para eu perceber porque às vezes nem sou eu questionido porque não tenho que fazê-lo como não sei o que tenho que questionar a cor da roupa do bebê logicamente mas as mães demonstram uma preocupação em ter uma cor amarela uma cor branco tudo aquilo que compram tem tanto que seja neutro para não se associar pronto depois mais tarde realmente há aqui a preocupação do furar a orelha não é no sentido de mostrar a parte mais feminina não é às meninas neste caso mas enquanto os gestantes estão já cada vez mais as mentalidades estão a ficar em Portugal e ainda bem de forma a que as coisas sejam mais neutras ok no sentido a chupeta pode ser azul nós dizemos aqui chucha não sei como é que vocês chamam isso é chupeta ou chucha chupeta chucha as duas coisas pois exatamente poderá ter uma cor diferenciada não tem qualquer tipo de problema e eu acho que isso também é importante é crescer e é transmitir já aqui à criança que está a receber alguns estímulos que é reeducar é educar essa criança para que não exista também o preconceito mais tarde sobre a sexualidade porque é aquilo que nós agora também vivemos aqui a falar e isso seria também muito importante com certeza muito bom é? quero acrescentar mais alguma coisa que acha que foi importante e que não disse ainda acredito que não acredito que a gente conseguiu trabalhar os assuntos foi bem produtivo bem interessante tanto para quem está aí em Portugal para quem está aqui no Brasil eu acredito que foi uma parceria incrível é isso claro eu quero agradecer por ter aceitado o convite está bem Rafaela e também agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ouvir e olha vou pôr aqui uma chupeta está bem para me despedir obrigado pela oportunidade ok espero ter aqui mais ter oportunidade da gente privar mais também um pouquinho ok vou me despedir obrigado ao Brasil obrigado a Portugal a todos aqueles que estiveram a seguir está bem e gratidão Rafaela ok João eu que agradeço muito obrigado pelo convite amei estar aqui com você hoje respondendo as suas perguntas te conhecendo um pouco mais então só tenho a agradecer e que a gente possa fazer mais lives como essa então pronto gratidão vou me despedir com a minha xuxa gratidão or o o o o o o O que é isso?